Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, segunda-feira, né? 14 de fevereiro. Eu vim aqui deixar uma palavra de Deus para os vossos corações, que está em Isaías 59, que fala assim, Esse camão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É assim, muitas vezes as pessoas se perguntam por que Deus não está agindo como antes. Antes a gente vê lá na Bíblia que cego enxergava, paralítico andava, mudo falava, surdo ouvia, só que Deus ainda é o mesmo, ele continua curando, fazendo os milagres. Mas muitas das vezes, nós é que não permitimos isso. Muitas das vezes, algo que nós estamos fazendo que não agrada a Deus, ou ansiedade, falta de orações, muitas das vezes, muitas das vezes não estamos aproximados da presença de Deus como deveria ser. Então, tudo isso impede o agir de Deus em nossa vida, né? Que nós podemos nos aproximar mais de Deus, não falo só com vocês, mas para mim também, que nós podemos nos aproximar mais de Deus, não só para que as bênçãos venham, não, mas primeiramente porque só Jesus é que nos dá a salvação. Sem Ele, não veremos a Deus. Que nós podemos se aproximar mais de Jesus, para que um dia nós podemos ter a nossa salvação, que nós podemos estar sempre na presença de Deus, que nós venhamos deixar o pecado do lado, tudo aquilo que nos afasta de Deus, porque os dias são maus. Se a gente não se entregar a Deus, de coração, cada dia que se passa, a situação está ficando difícil, né? para todos, então que nós viemos nos aproximar mais do Espírito Santo de Deus. Como a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então, assim que nós viemos mais, buscar a Deus em oração, em jejum, em ler a Bíblia, porque muitas das vezes as pessoas tentem para tudo, menos para Deus. Quem não tem tempo para Deus, é perca de tempo. Porque na Bíblia fala que Deus em primeiro lugar. E muitos falam que Deus está em primeiro lugar no seu coração, mas não está. Porque se Deus estivesse em primeiro lugar no seu coração, você mostraria isso. Mas muitas das vezes, em primeiro lugar no seu coração, está uma amizade, está a família, está a internet, está os prazeres do mundo, está as brigas, as confusões, uma coisa de não Deus. É a realidade que estamos vendo hoje em dia. As pessoas estão se abaixando de Deus, procurando o caminho mais fácil, só leva a perdição. Então, essa é a palavra que eu tenho da parte de Deus para cada um de vocês esta tarde. que nós venhamos buscar mais o Espírito Santo de Deus, porque sem Ele não há salvação. E existem dois caminhos, o céu e o inferno. Nós que escolhemos para onde queremos ir. Então, a escolha está nas mãos de vocês, na mão de nós, na mão de cada um. A salvação individual. Então, que você possa meditar, refletir em tudo que está sendo dito esta tarde. E Jesus está de braços abertos para te ajudar. Basta você crer, crer, desculpa, e colocar tudo nas mãos de Deus. Não procure consolo, conforto, aonde você não vai encontrar. Porque o único lugar que você encontra o verdadeiro consolo e conforto é nos braços do Senhor. Ninguém mais pode lhe dar aquilo que você quer, o que só Deus pode dar. Então, busque a Ele. Esta é a palavra que eu tenho para vocês esta tarde de hoje. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Glória a Deus.